Chega de levar a minha vida De qualquer jeito Preciso de uma coisa que preenche o meu peito Chega de enxergar a felicidade Em meio a tristeza Chega de jogar tudo que eu tenho Em um rio de incerteza Vou pegar o fogo que me resta Colocar no seu altar Não posso perder tempo, vou em frente Eu preciso me entregar Chega de ilusão e de vaidade Isso só me fez chorar Quero ser fiel em todas partes Puxa o preso que gostar Vou entrar em comunhão com Deus Tô cansado de sofrer sem Deus Eu não posso mais viver sem Deus Eu preciso me encontrar com Deus Não dá mais pra continuar sem Deus Eu tenho que me quebrantar pra Deus Não faz sentido É a caminhada Estou decidido É Deus que vou matar Aleluia Aleluia Não posso perder tempo, vou em frente Não posso perder tempo, vou em frente Eu preciso me entregar Chega de ilusão e de vaidade Chega de ilusão e de vaidade Eu não posso mais viver sem Deus Eu não posso mais viver sem Deus Eu preciso me encontrar com Deus Não dá mais pra continuar sem Deus Sem o que me quebrantar pra Deus Não faz sentido É a caminhada Estou decidido É Deus good É Deus Estou decidido É Deus Estou decidido É Deus Govnar Deus